Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. Rapaziada, hoje temos um vídeo muito especial que é do quadro Coleções, é meus queridos. E quem está participando é o Eric do estado de São Paulo, é nosso amigo Eric que sempre está presente aí nesse quadro Coleções e o nosso amigo também, claro, Carlos Maurício Lá no Rio de Janeiro. Muito bacana galera. E eles não, no caso vai ser o Eric que vai estar apresentando em sua bela coleção, inclusive atualização do quadro Collection da Volkswagen. Muito legal, viu? Olha, Eric, aquele CrossFox eu queria hein rapaz, se eu achar nas bancas por aqui eu vou até, ó, comprar porque muito, muito, muito top essa miniatura hein. É isso aí galera, fica com esse vídeo que está muito bacana, espero que vocês curtam e até o próximo vídeo. Ah, não se esqueça de compartilhar, comentar e dar aquele like, para fortalecer o caderno. Fui! Fui! Fique com o vídeo! Olá amigos do canal Minis.car E desde já quero agradecer ao Leandro pela oportunidade que lhe dá a nós colecionadores, de mostrar nossa coleção neste quadro tão bacana que é Coleções. Desta vez estou mostrando as novas aquisições que veio da coleção Volkswagen Collection da Planeta Agostinho, com exceção do Dodge Branco, que é uma aquisição de um amigo meu, do Yuri Gabriel, onde ele costumiza diversos veículos. Desta vez, recebemos pela coleção de Agostinho, este Porsche, que é meio brinde, este Passat especial, o Dodge que eu falei que é customizado, este Volkswagen CrossFox, olha que beleza, cheio e rico em detalhes. E o Jetta, ampliando assim a minha coleção no quadro, na linha da Volkswagen, onde eu tenho diversos exemplares. Aqui quem está falando é Eric, da cidade de Amparo, no circuito das Águas Paulistas. E aí E aí E aí E aí E aí Olá amigos, e para encerrar a minha participação nesta edição do quadro coleções, vou mostrar um dos meus clássicos da minha coleção, é um carrinho da Matchbox de 1972, ainda estou em dúvida se vou restaurar ou não, mas vamos ver o que vamos fazer, é uma miniatura especial, pois ela é móvel, rica em detalhes, está um pouquinho avaliada pelo tempo, né? Sendo assim, agradeço a oportunidade do Leandro de mostrar nossas coleções aos amigos e inscritos do canal Minis.com. Um abraço a todos!